Mas vamos falar de ladrões especializados em roubar celulares, né? Aqui comigo está, olha aí, inclusive dá pra gente ver nessas imagens como é que os bandidos agiam, mas a polícia agiu rápido nesse caso e o Tenente Tiago Nogueira está comigo aqui e vai trazer as informações pra gente. Tenente, boa tarde. Boa tarde, Lóres. Bom, a informação é que esse pessoal agia com muita violência, né? Isso, como dá pra se ver nas imagens aí, esse pessoal realmente eles utilizavam de facas, eles abordavam as pessoas na rua e eles eram muito violentos, inclusive chegavam a encostar a faca na barriga das pessoas aí, simplesmente pra roubar um celular. Agora, nesse caso, por exemplo aí, a gente tem noção de qual era a região, porque esse vídeo mostra em qual região, qual é a região que eles agiam. Bom, eles fizeram um roubo no Cidade Jardim, mas já citei notícia também que eles fizeram um roubo na T9 e também chegando informações de um roubo em Campinas. Então, essa associação criminosa utilizava-se desse carro, que já chegou também a nosso conhecimento que se trata de um carro de um usuário de drogas, que está em uma biqueira, já tem dois dias que esse usuário de droga está virado nessa biqueira, como a gente diz, né? Usando droga direto. E esses indivíduos, todos eles, já com passagem, estão utilizando-se desse carro pra agir em vários locais de Goiânia, fazendo esses roubos. Só quer dizer, isso que a gente estava questionando aqui, é um carro, né? Um carro, de certa forma, de um alto padrão. Então, na verdade, esse carro não é dos bandidos? Não, esse carro é de um terceiro homem. Esse homem, como eu disse anteriormente, é usuário de drogas, está perdido no mundo das drogas. E por estar virado ali numa biqueira, que é o que a gente fala, o local ali que os usuários de drogas ficam, outros usuários de drogas ali conseguiram pegar a chave e por ele estar alterado em seu estado mental ali, estão fazendo roubos, aplicando roubos com o carro desse indivíduo. Até agora já foram identificadas quantas vítimas, tenente? Pelo menos duas vítimas já confirmadas. Uma vítima, inclusive, nesse momento, está na central de flagrantes fazendo registro. E com certeza outras vítimas aparecerão, porque chegou a nossa notícia que foram vários os roubos que esses indivíduos aplicaram aqui em Goiânia. Agora, na imagem, inclusive, eles retiram, né? Dá para ver que eles retiram a camisa, além de levar o celular, retiram a camisa da vítima. Isso ou por que era? O que era a roupa de marca? O que era? Isso, esses indivíduos, eles costumam trocar de roupas, né? Para não ser identificado. Então, tem uma vítima que vai falar que estava com a camiseta xadrez, que inclusive foi preso com ela. Outra vítima vai falar que estava com a camiseta vermelha. Então, eles, apesar de pouco conhecimento de estudo, eles têm, sim, o seu conhecimento no mundo do crime e utilizam isso para despistar as investigações. Então, ao tomar a roupa das vítimas, era uma forma de... eles trocavam essa roupa para evitar, talvez, uma abordagem, uma identificação lá na frente? Com certeza. Cai-se a bordo do mesmo carro, um pouco mais para frente, está aí com a vestimenta totalmente diferente. Então, não tem como fazer a identificação e quebra as informações que foram repassadas pelos vítimas. É isso que o tenente está dizendo. É o seguinte, ah, quem me assaltou estava de camiseta vermelha. Aí, lá na frente, o policial está procurando, né, o bandido com a camiseta vermelha. Aparece ele de xadrez. Ou seja, já... eles usam essa estratégia, só que a polícia está mais atenta que os criminosos. Parabéns pelo trabalho. Você que foi vítima também. Procure a polícia. Quanto maior o número de vítimas, mais chance desse pessoal ficar na cadeia e não ser liberado em uma audiência de custódia. Quero agradecer aqui. Qual é o batalhão de vocês, tenente? 42º Batalhão. Parabéns aí, né? 42º Batalhão. Agradeço aqui ao tenente Thiago Nogueira Chaves trazendo essa boa notícia para a sociedade. Bom trabalho. Parabéns pelo trabalho, tenente. Obrigado, Alves. Infelizmente, agora tem um detalhe, né? Só tem o ladrão de celular, porque é até aquele que compra. Você entendeu a história? O usuário de drogas vai lá para a boca de fumo, para o local, né? Usa tanta droga que acaba ficando desmaiado. Os bandidos pegam o carro, praticam crimes e voltam depois. Até porque tem um cliente ali no espaço deles, né? Vamos...